E essa novidade, ela fica aqui na Rua Coberta de Gramado, não sei o ano que você veio para aqui, mas eu acredito que você ainda não conhece. Então, eu estou indo aqui, ó. Memórias de Gramado. É um museu aqui no qual poucas pessoas conhecem. Fica bem ao lado aqui da Rua Coberta. Tem uma escada aqui na lateral. Fica na Bós de Medeiros com a Rua Emílio. Aqui, ó. Memórias de Gramado. Então, fica no vídeo aí até o final para vocês conhecerem esse lugar top. Aqui em Gramado. Bem ao lado da Rua Coberta, que talvez vocês vieram para cá e não estava inaugurado ainda esse espaço. Mas agora... Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora, eu quero levar vocês junto aqui comigo para conhecer esse museu. No caso, é memórias de gramado. O horário de funcionamento é bem interessante também. Terça e domingo, às 9h às 17h. A entrada é gratuita, isso é bem interessante também. Aqui tem o nome do museu. Então, eu vou entrar aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nossa, muita, muita, muitas histórias aqui, memórias. Olha só. Tem aqui a imigração alemã e italiana. Só darem uma pausa aí pra lerem com calma. E olha só que legal. E sempre tem um fone de ouvido aqui nas salas. Esse imigrante está lidando. É só darem uma pausa aí pro vídeo não ficar muito longo. Aqui tem mais histórias. Aqui também tem. Gente, olha só essa máquina de costura aqui. Caraca. Esse aqui eu já tenho visto já, essa balança. Esse aqui não. Esse aqui muito menos, né? Que é o número de grandes ali. Festas e eventos, ó. Telefone. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?